A premiação Melhores do Ano aconteceu no Tatersal de Leilões da Expo Fresa e reuniu mais de 1.500 pessoas, entre empresários, políticos, convidados e população em geral. Neste sábado, a empresa Lays e Leonardo Promoções e Eventos completaram uma década da premiação Melhores do Ano, que hoje entregou mais de 200 títulos às empresas e profissionais que mais se destacaram no ano de 2013 no município de Confresa. Em 2013, o evento chegou à sua décima edição. Segundo a organizadora Lays Amasson, uma prova de um trabalho sério e desenvolvido com isenção e responsabilidade. São 10 anos de muita luta e aprendizado. A cada ano a gente vem buscando melhorar, acompanhando as tendências e graças a Deus a cada ano só cresce, nunca diminuiu. Hoje, este ano, nós tivemos 230 empresas e profissionais que participaram deste evento. Então está aí a grande proporção para você ver e a aceitação da população. Então, para mim e para o Leonardo, é uma honra. E eu só tenho a agradecer à população de Confresa por acreditar no nosso trabalho e, é claro, na imprensa que nos ajuda, que divulga o nosso trabalho também. Se não fosse a imprensa, com certeza, não seria o sucesso que é. Já para o professor e também funcionário público Fabiano Amaral, Os Melhores do Ano virou sinônimo de tradicionalismo e responsabilidade. Para mim é uma grande satisfação até mesmo porque esses 10 anos são 10 anos de sucesso. A Laysa tem promovido grandes eventos em Confresa. São 10 anos consecutivos que eu tenho ganhado com o melhor funcionário público. Eu, graças a Deus, agradeço muito a população por ter votado em mim. São 10 anos de sucesso. São 10 anos de trabalho. Então, a Laysa está de parabéns por todo esse grande evento, um evento maravilhoso. E eu tenho certeza que nos próximos anos, se Deus quiser, vai ser muito melhor. Tornou uma tradição exatamente porque é um trabalho bem desenvolvido, é um trabalho feito com carinho. Então, quando é feito com carinho, se torna agradável. E quando se torna agradável, se torna um grande talento. Então, a Laysa está de parabéns. Após a consagração dos eleitos, o público conferiu o mega show das vozes de ouro do Araguaia, a dupla Mário e Tizil. A Laysa está de parabéns. A Laysa está de parabéns. A Laysa está de parabéns.